Fala galera, estamos de volta aqui com o podcast oficial do Cartismo Nacional Um oferecimento Banco BRD e MG Tires O nosso convidado de hoje Olha, é o convidado mais esperado aqui Olha que eu já trouxe um monte de piloto aqui, esperado aqui Mas esse... Esse tem cada história Ele não tem cabelo, mas as histórias são cabeludas Digam, Soares É isso aí galera, muito feliz em estar aqui Vamos ver o que vai sair nesse podcast aqui Só boca miúda Só trouxe para falar de boca miúda, por favor Não vem falar de assunto chato Isso aí é o que mais tem Pai chato, mãe chata Meu Deus, aí a gente passa todo dia Piloto reclamão, é todo dia Vamos falar de coisa boa Vamos falar das boca miúda Digam, como é que você começou, mano, no kart Primeira vez Cara, foi o seguinte Eu sempre, quando era criança, eu sempre gostava de De... Assim, não era nem tanto automobilismo, tá? Era, eu gostava de moto Gostava bastante de moto Ah, gostava de motocross? Moto velocidade Moto, moto velocidade Mas aí quando eu tinha uns 5, 6 anos Só que meu pai achava muito perigoso, né? E aí ele falou assim Não, olha lá, tem a moto aqui Mas olha só o carro Então eu tento começar a me colocar mais ali assim Para a parte do automobilismo E ele já era amigo do Jorge Neto? Já, já Já era amigo do Campinas Desde criança, né? Até foi tendência Então, o que acontece? Eles... Meu pai acompanhava o Jorge Neto Acompanhava as coisas Stock, né? Porque era Fórmula 1, lembra de Fórmula 1? O cara arrancava a porta um no outro Eu falei esses dias aqui O retrovisor era direto Porque quem veio aqui Fabiana, foi o... O greco, né? É, o greco Meu, era só nem cubão, né? O Tintravalini Greco Fogaça Meu, eram os caras assim Os top dos top, né? Era top Aí... Então, enfim Aí ele começou a me mostrar Um automobilismo, né? E aí, cara Quando eu tinha uns... E assim, a minha avó morava Na rua de cima Do cartório do Taquarau Em Campinas Então, assim Eu ia almoçar lá na casa da minha avó E... Aí ficava ouvindo Barulho de kart E eu parava Ah, então tá bom Vamos lá ver Aí, só que daí meu pai Você tinha o quê? Uns seis? Eu tinha uns seis, sete anos Aí já começou Tipo, uns sete Aí o meu pai começou Tipo assim Não Tipo, aquelas coisas Não, filho Deixa quieto Não, não sei o quê E aí ele falou Tá bom Quando você fizer nove anos, então Eu vou te dar um kart Cara, e aí meu pai começou a sair Tipo assim É... Pra ir pra casa da minha avó Ele tinha que passar na frente do cartório Ele começava a mudar o caminho E não sei Pra ver se eu esquecia, cara E eu sempre Ah, ele botou pilha, botou pilha Quando você decidiu o que queria mesmo Ele deu uma tirada de pé Deu uma tirada de pé Cara, aí quando eu fiz nove anos Quando eu ia fazer nove anos Aí ele falou assim Filho, o que você quer, né? De presente de aniversário Aí eu falei Um kart Aí ele achou que eu não fosse falar, né? Aí ele já puto, né? Daquele jeito Aí ele falou Não, tá bom Então vamos ver Você vai fazer um treino E na, na, na E se você gostar A gente vê Cara, beleza Aí eu fui lá Lá no Taquarau Lá no Taquarau Isso é difícil pra caramba, meu Eu lembro que cansava muito E tinha uns buracos Já na época que a gente andava, né? Eles eram meio mal feitos Então era estreito Estreitinha Meu Aí eu lembro o seguinte Quando Primeiro É assim Hoje em dia A galera vai andar Tipo É Motorzinho quatro tempos E para E vai Aí tem Às vezes uns vem puxando Com a cordinha Eu não tive nada disso aí Não, era a raiz, né? A raiz A galera chegou Tipo, como é que é? Eu não pisei em track walk Eu não sabia nada Simplesmente Pegaram e falaram Olha só, a pista tá aqui Você sai lá pra andar Sem chubo Aqui acelera Sem chubo Exato Aí eu saí A galera não vai Hoje a galera nem sabe o que é Era o motorzinho O Rakt Cara Aí eu saí com esse motorzinho ali Já daquele jeito E eu era muito magrinho Mas muito magrinho assim Cara, eu já saí Pum Andando devagarzinho Andando devagarzinho Ah, cara Eu dei umas Sei lá Umas cinco voltas Seis voltas Não aguentava Só que ninguém me falou Onde é que eu entrava no boxe, cara Aí eu Tipo, já comecei a cansar Chegou uma hora Que eu fiz uma curva lá E eu soltei assim O braço, cara Mas eu dei direto No pneu Na primeira vez que eu andei Aí meu pai já saiu de lá Tipo assim Falou assim Não Já era Nunca mais ia querer andar Aí eu já Não, vamos de novo E não sei o que Mano, queria ir Cara, eu lembro que eu fui andar Lá no Taquarau Que me safava pra caramba Porque era calor E meu E era o V4 E era muito forte E eu era bem magrinho, cara Aquele negócio O kart era grande pra mim, né Aquele negócio, né Que tem aquela idade O cadete fica pequeno pra nove E o outro fica grande demais Você vê que até hoje O seu kart fica grande, né É Vou falar aqui Eu penso Que é falta de educação Que a galera Em casa, né Um homem educado, né Eu tinha Eu já falei isso pra você, né Porque a gente tem Uma amizade cabulosa Fora da pista Mas eu tinha Dove de gão, cara Porque eu já era Um pouquinho mais velho E eu via ele carequinha E eu falava Nossa, aquela criança É doentezinha, né Você acredita, cara? E eu não falava com ele Pra vir, verdade Eu não falava com ele Mas eu via ele lá de longe Porque eu era amigo do Bruno, né Minha primeira namorada Foi a irmã do Bruno O eterno cunhado, né Fica louco E aí eu ia lá na pista Eu olhava lá de gão Falei Nossa, catinho Aquele meninzinho, né Porque na nossa cabeça A criancinha ali Fiquei peladinho Carequinha Falei Coitadinho, né Aproveitando os últimos momentos Não, o pior É que surgiu Um negócio ali Entre os mecânicos Olha, como não sou eu Que Eu fiquei sabendo Depois de Depois de velho Depois de velho Lógico Porque assim Vamos ajudar esse menino Que ele precisa Porque assim Tudo se recicla no kart Mas o pessoal Quem tá ali Os mecânicos As equipes São sempre as mesmas Desde que eu comecei, né E aí Viam os caras Falar comigo Falar assim Meu, mas naquela época lá A galera falou pra você Que você tava em câncer Em fase terminal Eu sabia E que seu pai Tava realizando um sonho Seu Nos últimos dias de vida E andar de kart E não sei Porque assim Porque assim A gente não tinha A gente não tinha muita grana Naquela época, né Então eu chegava lá Eu e meu pai Daquele jeito Sabe Tudo meio catado Meu Aí tipo A galera Fala assim Só que dó Molequinho E tinha um negócio Muito louco Que não tem agora Os boxe Era meio assim Você lá no seu boxe Fulano Fulano no dele E só as crianças Se misturavam Pra jogar uma bola Não sei o que Mas entre os mecas ali Existia uma concorrência E era uma concorrência Forte, né Era tipo Meio que inimigo Um do outro Então não deixava você Ficar indo no boxe Da outra criança E tal Na hora do treino Ali era um troco Meio pesado Mas eu tinha Esse negócio Você também Aí mesmo As ideias dos caras Mas aí surge Uma outra história Como eu era muito mirradinho E eu já tinha Esse complexo também Que eu falava assim Nossa Sempre ficaram Eu perdi cabelo Com uns 3 anos de idade E eu era muito Mas muito magrinho E branquelo Fugia do sol Se hoje eu já sou branco Imagina na época Aí eu comecei a Ir na academia E tal Com uns 12 13 anos Pelo menos Tem que dar uma encorpada Ali Pra dar uma Dar um up Dar um up Se não Era um palmitinho Virou um palmitão É isso aí Odigão Aí foi indo Foi evoluindo Quem era o mecânico Na época Lembra? Cara Eu comecei Com um cara lá Em Campinas Que chamava Fábio Morange Aí na época Ele era o mecânico Do Xandinho Negrão Então nós começamos Tudo ali No mesmo lugar Aí depois As coisas foram Foram evoluindo Eu passei ali Com bastante gente Ali Depois eu fui Pro Michel Era um cara lá De Campinas Michel Michel não Não Aquele não Aquele não Aquele Michel não Não Aí passei Pro Quinho Cara Eu lembro que o Quinho Ele me ajudou muito Foi Foi um dos caras Assim que eu aprendi Demais E já existia o Tatu Naquela época Tinha o Tatu também Mandar um abraço Aqui pro Tatu Meu nosso amigo É uma lenda Tatu é uma lenda Aí depois eu andei Uma época com o Tatu também Mas assim A maioria das épocas Eu andava meio que Numa estrutura própria ali Porque a gente Não tinha muito dinheiro Então o pai pegava ali Um mecânico Pra economizar A gente colocava O kart na carretinha E ia pra pista É que seu pai sempre Mexou com o carro Também Então ele montou ali A oficininha ali De kart Ele montou dentro Da mecânica dele Então Ficava tudo ali E aí como é que você foi Primeira vez pra São Paulo Que o bicho pega Que você falou Ou primeiro você foi pra Itu Não Porque era bem a época Que depois surgiu Itu Não né Não Já tava em Itu Já tava em Itu Foi o seguinte Na verdade eu comecei a andar Assim Meu aniversário é em Fevereiro Eu comecei a andar Só que assim Cara Não sei Eu tava Comecei a andar Já legalzinho ali E já deu uns 3, 4 meses Já tava virando tempo Os caras E aí Só que daí Meu pai não queria me colocar Já direto em São Paulo Você já andava sem chumbo Cadê? Podia perder essa Aí eu fiz a minha primeira coisa Foi em Itu Aí Que era que você já deu pau No Supinão né Ah Que era mais do Supinão Willie Willie clássica Aquela foto Não Mas aí é Pelo amor de Deus Não Willie pelo amor de Deus Não Willie quer vir aqui Eu falei Você vai contar o que lá Vai contar mentira Você tomou tanto couro Tanto couro Que você aprendeu Eu falei Vou tirar as dores dos caras Isso eu admiro Mas que pau Ele tomou assim Todas as fotos Mas eu fui Cara Aí eu fui Eu lembro que a primeira coisa Foi em agosto Eu fui pra Itu Acho que a minha primeira coisa É que eu cheguei em terceiro lá Aí beleza Aí eu fiz Um Comecei Isso não era cadete Era cadete Não Cadete Cadete Aí eu comecei a fazer ali Fiz uma coisa Também no Taquarau Também Em Campinas Porque Taquarau já foi acabando Já foi acabando Mas era o último ano Ali ainda que tava Tava forte E Itu naquela época Tava bombando Já conheceu o Bruno Naquela época Não Fui conhecer depois Fui conhecer ele depois Uma vida antes do Bruno E uma vida antes do Bruno Aí nós fomos Enfim Aí no final do ano Aí tipo Eu ganhei corrida em Itu Ganhei corrida em Taquarau Aí a galera assim Não Vamos pra São Paulo Vamos pra São Paulo Aí eu já fui Na última do Na última do Paulista Aí já cheguei lá Os caras disputando o título Disputando o Lenda Nossa Daquele jeito Aí cara Eu lembro que eu cheguei lá Assustado Meu primeiro dia Pra treinar Interlagos Eu fui Uma semana antes Não Bombando Aquelas épocas Lotava Era tudo Tudo livre Tudo livre 45 negros Aí eu lembro que o primeiro dia Eu tava garoando E aí meu Nunca tinha andado Na curva Nunca tinha andado Falei nossa Foi daquele jeito Eu já Tremei Enfim As coisas foram evoluindo Lá legal A primeira coisa que eu fiz Lá no Paulista Cheguei em quarta Só que Quem ganhou Que daí foi um negócio Assim que pra mim Foi Eu era criancinha Quem ganhou Foi a Bia Putz Mas naquela época A Bia veio aqui Aquela época da Bia Ainda tinha esse negócio De eles botarem impressão na gente Mas colocar Então por isso Porque tinha Thaís na minha época A Thaís acelerava Mas pro irmão dela Meu Ela acelerava E as vezes na graduada Já na graduada do B Ela metia uma pola em cima da gente Aí os meca vinha e falava Tá louco Se for uma pola menina Você vai ganhar de quem Que não sei o que Aquelas idiotices Eu falava Meu Deus do céu Então por isso Por isso que eu falei Da Bia Porque a primeira corrida A hora que chegou lá Não sei o que A Bia foi lá e ganhou Meu O que eu tive que ouvir Dos mecânicos Aquela época lá Era muito O pessoal ficava muito em cima da gente Meu Tomando pau da menina E não sei o que É justamente isso daí Cara Era ridículo Pra galera de casa entender Que não existia isso Elas foram assim Desbravadoras na época Sim Não tinha ninguém Ela tinha que ser boa A melhor com ela E a melhor Entre todos os outros Porque meu Tipo assim Era todo mundo contra as meninas E aí foi Foi daquele jeito Cara Aí depois Cara Creio que eu nunca mais Depois que eu com a Bia Fui correr Acho que Uma coisa ou outra Depois de muito velho Porque ela Acho que tinha uns dois anos A mais do que eu Enfim Aí acabamos Não se cruzando E hoje a Bia É minha parceira Aí em umas coisas Que a gente faz Por fora aí De business e tal E tá legal Que bacana É na Fórmula E É teve Os negócios Cartelétricos Não sei o que Os eventos Então Nós estamos aí Seguindo com uma Uma linha legal Aí você Parou com o kart Você foi até que idade Até você parar Conta isso daí Que isso é importante Eu fui até ali Meus Sei lá Meus 16 anos 17 anos E foi assim Quando entrou ali Na graduados Eu acho que eu fiz Dois ou três anos De graduados A Só que daí Eu comecei a ficar Meio desanimado Porque eu vi assim Todo mundo saindo Chegando O pessoal vinha Subia pra graduados E já ia assim Andar de carro E na época Tava em ascensão A Fórmula Renault Ou até mesmo O turismo ainda Não era tão Assim A galera não optava Tanto pelo turismo Mas eu vi assim O pessoal que eu corria Indo correr de carro E o pessoal De baixo Vinha assim Subia E chegava Tipo assim Chegava ali na graduados Fazia um ano E já ia correr de carro Eu meio que desanimei Falei Ah cara Putz Já perdi meio que O tesão mesmo De andar de kart Porque pra mim Já não fazia mais Muito sentido E aí eu fui Parei Fui fazer faculdade Cara Abandonei Pra você ter uma ideia Eu não via nem Estocar Eu não via estocar Não via a Fórmula 1 Não via nada Eu me desliguei Do automobilismo Porque você fica Com aquele sentimento Que se você ver aquilo Você vai ter vontade De você continuar Não e não era nem isso daí Voltar Às vezes Dava assim Uma frustração Por quê? Porque daí você via assim Puta fulano Nossa batia muita roda Com o fulano Nossa eu Putz ganhava daquele cara Lá E não sei o que Ganhava daquele cara E onde é que ele tá E tipo E eu não fui Porque eu não tinha grana Não conhecia as pessoas certas Primeiro que eu não sabia nem Como é que entrava Nisso daí A gente não Enfim É complicado cara Quando você não tem ali Muito dinheiro Aí acabou Aí eu Cara Saí Desse meio E aí eu fui Depois de Sei lá Uns cinco anos Que eu fui correr De indoor Cara Indoor? E onde era? Cara de indoor Em Itu E eu fui assim Eu namorava uma menina E a família toda dela Falei assim Não vamos correr de kart Eu falei Ah eu corri já Né Não sei o que E quando eu cheguei lá Em Itu Cara cheguei lá Eu também Aí eu cheguei lá Em Itu Cheguei lá Um pouquinho antes Eram as mesmas pessoas Aí o pessoal Ou você aqui Não sei quanto tempo Aí eu corri Indoor Cara Fiz aquela corridinha Indoor Falei Nossa cara Acendeu o negócio De novo Aí eu falei Ah vamos voltar Né Aí correndo Você fazer umas corridinhas Aí eu Aí eu voltei Assim Bem light Eu lembro Que daí Eu tava na época De 24 anos Né E na Sênior na época Era 25 E E aí o pessoal Tava assim Falou assim Putz E eles já estavam Começando a querer Atacar mais a categoria Sênior De piloto de fábrica Né E aí quando eu voltei Eu já encontrei logo O Jamil O Magrão Né E ele tava com a Thunder Na época E aí ele falou assim Cara Eu não sei o que Você quer voltar Aí eu Volto O cara Quanto ano você tá Aí eu falei 24 Ela falou 25 Você se importa De coelho de sênior Ano que vem Eu falei Não cara Eu correndo E aí eu voltei Com ele Me ajudando Dando ali Um apoio Era um apoio Já legal na época E voltei assim Aí eu comecei A fazer uma coelhinha ali Uma coelhinha aqui Bacana E hoje faz o trabalho De telemetria É isso Trabalho de coach Telemetria Que também começou Naquela época lá Na nossa época Não existia coach Não tinha coach Era a raiz Era você brigando Com o mecânico Seu pai te apertando Do outro lado Quem paga a conta Achando E aí aquele Meu Seu vida Desafogo de um De outro A culpa era sempre sua Não importa Ninguém E eu lembro que era assim Se você tava tomando Um pau lá Eles marcavam trecho E aí tipo Ah legal Pegava lá no trecho E você tava tomando Lá no duplo S Em Interlagos Meu O mecânico falou assim Você vai lá E você vai ficar vendo Todos os treinos Agora lá no duplo S Só que se você chegava lá E você ficava vendo os caras Só que não tinha ninguém Pra falar como fazer E aí você via assim Os caras fazendo E você fala assim Não, eu faço igual Na minha cabeça E na verdade não é Porque ninguém tava assim Ó não Os caras fazem assim E você tá fazendo assado Porque a sua percepção Lá dentro do kart É diferente né E aí quando eu voltei Aí cara Enfim Eu dei uma corridinha Ali no interior E tudo mais né Também voltei ali pelo interior Fiz uma corridinha e tudo E fui fazer a última do light Já em 2013 né 2012 aliás E aí quando eu cheguei lá Eu também cheguei de novo Tipo assim Eu e meu pai de novo Vem assim daquele jeito Eu tinha uma montaninha na época Com o kart na montana E cheguei voltado Light lotado Aí A hora que eu tô entrando lá Vem o O Caio Mauro Filho do Maurão Chegou Opa Carequinha Contém O que você tá fazendo aqui Aí eu falei assim Cara Sei lá Vou Acho que eu vou correr Lembra Aí eu Eu até fui lá com você Até que você me puxou Uma volta Aí o cara falou assim Não Mas onde você vai ficar Eu falei assim Cara Sei lá Eu vou Vou aqui Vou Não tinha nem barraca Ela falou Não Você tá louco Vamos lá pro meu boxe Aí o Maurão Na época me ajudou Uma época em 2001 Aí o mano Não Vem aqui Você vai ficar comigo E não sei o que E o Caio ainda não tinha equipe própria Trabalhava com o pai dele Então fui pra lá Já e tal E aí nós Fiz aquela corrida lá E assim Foi muito legal E aí quando eu tava sentado No boxe do Maurão Assim Eu tava assim Sentado Esperando minha corrida Lá Não sei o que E tinha um menininho assim Do meu lado Um cadete E eu Na época Eu acho que Eu não sei se eu fiz Eu acho que eu fiz a pole Naquela corrida Já que eu voltei Aí O pai do menino Me viu lá Começou a conversar comigo E falou Você pode fazer um coach Pro meu filho Eu nem sabia O que que era coach Falei assim Não, mas Como é que é Não, me ensinar ele A fazer as coisas Ah, beleza Não, faço, né Sem problemas E eu fui assim Na maior boa vontade Tipo assim Ele falou assim Quanto você cobra Não Não, eu não sabia Que era uma profissão Eu cheguei e falei assim Imagina Eu não vou cobrar nada Eu tô aqui Eu ajudo E não sei o que Aí depois que eu fui Ver que não Que a galera tava Tava assim O coach tava Era febre Todo mundo queria ter um coach Todo mundo queria, né E aí eu falei assim Cara, olha só Legal esse negócio aí Só que daí Entrou um outro desafio, né Porque uma coisa É você tá andando E outra coisa É você ensinar Então assim Às vezes chegava lá assim Eu tô andando E eu vou Tá chegando a curva Eu freio Entro E passo a curva e acelero Meio instintivo E o menino Você tem que aprender a ensinar, né Aprender a ensinar E às vezes o menino chega E fala assim Tá, mas aonde que eu freio? Aí eu falo assim Não sei Mas eu sei nem onde eu freio, né Falei, cara Não sei onde você freio Como assim? Que tipo de pergunta é essa, né Então assim O desafio na época Foi isso daí Acabar ensinando E ter uma didática Com cada um ali, né Porque cada um tem Assimila a informação De uma forma, né Então o desafio Foi esse daí, cara Bacana Ó, eu fiz uma lista aqui Das pessoas aqui Você vai falar Porque se a gente fizer O ping-pong Pra falar de qual piloto é melhor Não, não sei Sem graça, né Todo mundo faz, né Então eu fiz uma lista aqui Pra dizer qual o piloto mais bruto Mais louco mesmo Você fala, meu Esse O cara tipo assim O cara vem e encosta em você Você fala, ah Deixa a palavra Não vou nem bater de volta Não vai parar Então eu vou começar falando a lista E você vai Lendo quem vai Vai ganhando do outro na sequência O tal do ping-pong Dado Salah ou o Cisdeli? O Cisdeli, cara O Cisdeli, né Bruto, né Se gostar nele Você tem que parar Pra não Cara, o Cisdeli é assim Eu peguei Quando eu tava e ele Em outra marca Meu Sempre um ficava na contramão, né Era, batia Um calma na contramão E outro ia Às vezes os dois Calma na contramão Quando a gente tava junto Ele começou a tirar Tipo assim Não, vai, vamos Vamos se ajudar Cisdeli é bruto Cisdeli é o Danilo Ramalho Cara Eu acho que o Cisdeli Uma disputa boa com o Danilo Né, cara É que o Danilo O Danilo assim Ele é mais Vamos colocar assim É mais limpo Vamos mais limpo Ele bate Ele é duro Mas ele Mas não apela Não, não apela O Cisdeli apela Cisdeli ou João Cunha Cara O Cisdeli ainda apela mais O João Cunha é mais Mais tranquilo O Cisdeli ou o Alan Sintes Cara, você sabe que o Alan Sintes, né A gente já brigou feio, né Ele brigou de sair na mão, né Ah, eu também Inclusive, né Inclusive, eu abri essa Ele vai vir aqui Eu vou pedir desculpa Foi o momento Não, mas, pô O Sintes Ele merece Ele merece Ele provoca Até chegar naquilo Ele já faz frente Excelente piloto Mas sempre provoca É, exato Ele ou o Alan Sintes Ou o Cisdeli O Cisdeli O Cisdeli ou o Diogo Micalelli Eu não Depende Comigo ou com os outros Não, com os outros Não, com os outros Não, com os outros é você, cara Com você não, né Não, comigo não Tá esquecendo que sou eu Então continua comigo? Continua com você Diogo ou Eric Luton? Diogo, Diogo Diogo ou Grigoleto? É um clássico, né Não, não Aí Aí Juntou os dois Mas não dá, cara Eu andei um dia atrás dele lá Assim, tal E tu treinando Eu falei, não Ele é mais louco do que eu Não, ele é muito, cara Ele já sai Aquecendo, louco Ele já sai Cara, dá medo Dá medo de ver Ele correr contra os outros Frio Frio, não Frio ele sai Não, você tá falando Não, mas Não, pode por É o Grigoloco 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 Ou André Nicasso? O André é clássico O André é muito É, isso É o Grigoloco, né O Grigoloco Ou Bruno Lima? Cara O Bruno Lima, cara O Bruno Lima Ele era também Ele era muito louco Principalmente que o Bruno Lima Não enxerga, né Então ele chega lá Ele vai entrando na disputa Sem ver e bate Mas o Grigoloco Não tem como ganhar dele, cara Grigoloco Grigoloco Ou Carlos SG? Cara Os dois aí Pincelinho Mas é o Grigoloco É, mas agora tem um bom, hein Grigoloco Ou Grigate? Hum Nossa, os dois ali Não, mas eu vou de Eu vou de Grigoloco Grigoloco Ou Júlio Conte Júlio Conte também é Tem um parafuso a menos ali, cara E eu quando eu largo perto dele Ali na Senna Eu falo Puta, o que o Júlio vai aprontar agora, cara? Mas o Grigoloco ainda ganha dele Então Grigoloco Ou de Don Soares? Não, cara Eu sou de boa, cara Verdade, verdade Eu sou eu, Grigoloco O Grigão é Tanto que os caras batem nele Que agora que ele começou a revisar A revisar Mano Queria agradecer a sua presença aqui Por você ter vindo aqui Bater o papo aqui pra gente aqui Passar seu ensinamento Sua história de vida Com o seu amigo fora daqui, né? Um prazer ter você aqui Foi difícil trazer você aqui Tá bom? Mas as portas estão abertas aí Toda vez que você quiser vir aqui Se comunicar Mandar um recado pra galera aí Tá bom? Show E deixa um recado aí Por que que você Se tivesse uma outra Uma outra Vamos dizer assim Uma outra encarnação Por que que você escolheria Andar de kart de novo? Ah, cara Ou essa profissão Assim Ou o alquimbrismo em si Cara, eu não sei Quando a gente tá lá dentro É uma coisa que assim Não tem como explicar Só quem corre mesmo ali A hora que baixa a bandeira Você É Não sei, cara Aquela concentração Que você tem Aquela Aquela vontade de vencer E ser melhor que os outros Disputar Tá Cara, aí assim Eu fico muito concentrado Lá dentro Parece que assim Me isola ali É uma coisa muito legal Cara Um momento só nosso Um momento só nosso É, exatamente Desse jeito Lembrando a galera de casa Que o podcast É um oferecimento Da MG Tires E do banco BRD Essa é a terceira temporada Se liguem nas suas redes sociais Se você não segue a gente Já clica no sininho lá E já segue Tá bom? E se liga nos nossos próximos episódios Um abraço Tchau 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 Tchau